Já me enxerga o Serginho Chulapa, que é um caso que alguém tem que me explicar um dia. É, a paixão dele pela cidade. Ah, não, desculpa. Não é possível, o maior artilheiro da história de São Paulo, todo mundo olha pra cara dele e vê ele com a camisa do Santos. Mas ele se identificou com a cidade. Pra você ter uma ideia, tava uma época que ele tava numa situação meio ruim, até pessoal e tal, e eu quis trazer ele pro São Paulo pra ele ficar conosco no marketing e começar a fazer coisas e tal. E eu me compromissei a arrumar isso pra ele. E tinha conseguido. Nesse momento ele falou, acertei com o Santos. O Santos me quer como auxiliar técnico e tal e tal. Ele pode dizer isso pra você. E aí eu fiquei chateado porque, poxa, que pena, né? Mas foi bom pra ele, porque ele adorava Santos e tal. Então, naquele momento ele passou a se identificar muito como também um cientista. Eu sou um pouco magoado com o relacionamento que o São Paulo tem, distante, na minha opinião, com o França e o Serginho. Pela quantidade de gols significativos que ambos nos deram. E eu gosto de ver o Serginho bem, claro. Ídolo, óbvio. Mas, porra, eu te lembro da história do meu clube, ele nunca tá lá. Ele tá sempre como rival, ele tá sempre no Santos. Todo mundo tem a identidade dele com o Santos. Eu fico olhando e falo, mas isso não tá certo. Ele é aquele cara nascido no São Paulo e morando fora. Pois é, ele não tem a... É uma loucura isso. Ele mora fora, é isso que eu penso. É isso que eu penso.